MÚSICA Eu nem sei qual é a fita, a treta é que é a mesma, tem um homem que acredita, ele complica E é desacreditado, na pele da teimosia um insurgente soldado Fica lado por um tempo só ganhando movimento, daquele que manda nele mas não controla todo o tempo Aqui ó, pra aquele que sempre acha, que diante de um trouxa suas conversas feia abraça O soldado insurgente segue firme, na frente do pelotão que não se curva ao regime Seja do sistema, seja do meu povo, não vem mandar no ogro, pois sou dono do meu corpo Então não dá uma de louco, da minha mente cuido eu, eu só tenho um comandante, o nome dele é Deus O pelotão está marchando, segue em frente, apenas um comandante, um soldado insurgente A guerrilha encostando junto, rapaz, chegando junto pra somar com o comandante Deus Pai O pelotão está marchando, segue em frente, apenas um comandante, um soldado insurgente A guerrilha encostando junto, rapaz, chegando junto pra somar com o comandante Deus Pai Sigo forte na luta, como um guerreiro sagaz, um espadachinho do morro mostrando como é que se faz Numa das mãos um livro, e na outra um microfone, um insurgente que na mente carrega um forte nome Cadê os homens? Falatório tem de monte Faça isso, faça aquilo, mas não mostra o horizonte Pegou seu pote de ouro, agora se esconde Revolucionário de ventilador, nas redes sociais tem de monte Enfrentar o solzão no terrão, batendo no sistemão ninguém quer Barriguinha cheia na frente do computador é fácil, né? Vixe! Guarani Caiova tem um monte Sensibilizados no Face, com a usina Belo Monte Mas ninguém um dedo moveu Pro suicídio coletivo, que aquele ato promoveu Aqui, ó, para a sua hipocrisia Não venha argumentar em prol da sua heresia Eu sou da paz Não carrego preconceito Mas vejo que as minhas palavras ainda não surtiu efeito Fazer o quê? Isso é parte do problema O meu povo tá se matando, mas a culpa é do sistema O pelotão está marchando, segue em frente Apenas um comandante, um soldado insurgente A guerrilha encostando junto, rapaz Chegando junto pra somar com o comandante, Deus pai O pelotão está marchando, segue em frente Apenas um comandante, um soldado insurgente A guerrilha encostando junto, rapaz Chegando junto pra somar com o comandante, Deus pai